Boa noite pessoal, bora para mais um vídeo, hora de tratar os cachorrinhos pessoal, tá aí ó, esse aqui é o menino Thor, grande Thor, bom Thor? Hoje eu fiz para eles pessoal, um pouco de ração, um pouco de arroz e pé de frango, o cachorro tá bonito, olha que pelagem de cachorro pessoal, Esse cachorro aqui pessoal, ele é o Rottweiler junto com o pastor alemão, Thor, venha, venha Thor, Thor, não quer largar a comida não pessoal, O cachorro bom, tá com um ano, fez um ano, ontem pessoal, ele fez um ano, esse aqui, a mãe dele era um, uma mestiça pastor, e o pai dele era um burrilha puro, ó, Esse cachorro é bem, bem bravo pessoal, o cachorro, e bem bonito também, bem obediente, dá uma olhada, dá uma olhada, vai comer, comida, Mesma coisa, mesma coisa, a comida dele pessoal, fiz arroz, pé de frango, e a ração, para aumentar a proteína, e olha aí pessoal, a pelagem, bem bonita, o cachorro bem sadio, e bem forte, Já aqui pessoal, esse aqui é um mestiço, a mãe dele é Rottweiler, e o pai dele é pastor, mas é isso aí pessoal, vamos dar uma voltinha aí, E a gente vai ver um pouco da natureza, e a gente vai ver um pouco da natureza à noite pessoal, bora lá, aqui pessoal, Bem na porta de casa aqui, ó, Nasceu esse lindo pé de mamão, Um metro mais ou menos já, E vamos lá pessoal, vamos lá ver mais uma coisa, Aqui pessoal, Os franguinho, De granja, Tá bem no quentinho aí ó, Coisa linda pessoal, E bora lá pessoal, vamos ver mais coisa aí, Aqui pessoal, galinheiro, Já tá aceso, E aqui pessoal, Os cachorros já comeu, E ali dentro tá as galinhas pessoal, Mas bora lá pessoal, Vamos lá ver, Bem escuro agora pessoal, São nove da noite, Aí ó, O cachorro tá junto com nós, Os pés do manca, Tá aqui, E essas lindas flores pessoal, Olha que coisa mais linda pessoal, Essas flores à noite, Como que, Elas subiram no alto pessoal, Eu comecei a cuidar delas, E dá uma olhada pessoal, Que maravilha que tá isso aqui ó, Olha só, Olha só, Que espetáculo, Que imagem de natureza pessoal, Linda natureza à noite, Olha os cachos pessoal, Olha a natureza gente, E aqui ó, É o pé de manga pessoal, É o pé de manga pessoal, E ela está aqui ó, Coisa mais linda pessoal, Pessoal, Mas vamos fechar aqui, Nessa natureza maravilhosa aqui, E até o próximo vídeo pessoal, Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, E até a próxima, Falou!